Tenente, qual a pior coisa que eu poderia fazer ao chegar na SpaceX? Qual a pior coisa que você poderia fazer ao chegar na SpaceX? Muito boa pergunta, hein, guerreira? Vamos falar sobre isso. E se você está seriamente comprometido em ser aprovado no concurso da SpaceX, esse vídeo aqui é pra você. Porque eu vou falar qual a pior coisa que você poderia fazer nos seus primeiros dias na SpaceX e que poderiam, inclusive, trazer consequências negativas pra você durante toda a sua formação, quiçá durante toda a sua carreira. E antes de mais nada, eu te lembro que se você quer se preparar pro concurso da SpaceX, vou deixar o link aqui na descrição pra você conhecer o Carreiras Militares do Elite Bill, o nosso preparatório que vai te ajudar a ser aprovado no concurso da SpaceX e realizar o seu sonho. Pra que você chegue lá na SpaceX, já chegue bizurado, né, já chegue... Não cometendo erros e um deles, esse aqui que eu vou citar agora pra você. E é lógico que eu poderia citar aqui diversas coisas que você não deve fazer ao chegar lá na SpaceX, né? Por exemplo, você não deve desrespeitar os seus instrutores, você não deve ser aquele cara oferecidão demais, sabe? Que quer aparecer, aquele piruão que a gente chama no jargão militar. Afinal de contas, você está num ambiente novo, né? Você tem que começar a entender como é que as coisas funcionam, né? Você tem que também procurar se adequar às coisas que vão acontecendo no seu dia a dia. Então, isso demora um tempinho, né? Essa adaptabilidade, não acha que os primeiros dias ali você já vai ficar safo pra caramba, não vai. Então, tem várias coisas que eu poderia citar aqui pra você, que você não deve fazer quando chegar lá na SpaceX. Porém, eu separei um aqui que eu acho muito importante. De modo que a coisa mais importante que você não deve fazer ao chegar lá na SpaceX é desrespeitar os outros candidatos, os outros alunos. E isso é até mais importante do que não desrespeitar os seus instrutores. Sabe por quê? Porque o instrutor ali que você tem na SpaceX, por exemplo, você vai passar com ele um ano. Então, se de repente você desrespeita um instrutor, isso vai te causar uma consequência ali por um ano. E sem contar que o instrutor, ele sabe que o candidato que chega lá na SpaceX, ele é bizonho. Afinal de contas, ele nunca esteve no exército, né? O candidato, ele é novo a tudo aquilo. Então, às vezes o candidato, por exemplo, chama o instrutor de você. Ei, você! O tenente vai ali dar um esporro no candidato, no guerreiro, mas ele sabe que aquilo é um bizonho, que não é uma falta de respeito, né? Eu lembro que, por exemplo, quando eu era aluno da SpaceX, logo nas primeiras semanas ali, o meu comandante de pelotão, ele falou comigo, né? E aí, ao invés de responder pra ele, sim, senhor, né? Eu falei o quê? Beleza, né? Como um bom paisano que eu era, né? Então, ele falou o quê? Beleza é o caralho, guerreiro! Tá de sacanagem? É sim, senhor ou não, senhor. Então, o instrutor, ele entende que você é bizonho, e ele entende que aquilo ali não é uma falta de respeito, mas que aos poucos você vai se adequando. Agora, falando dos seus companheiros, a grande diferença aqui é que, primeiro, você não vai conviver com ele só durante um ano. Você vai potencialmente conviver com um companheiro durante cinco anos. Um ano na SpaceX e quatro anos na MAN. Sem contar que você pode servir com esse cara lá na frente. Sem contar que, se de repente você desrespeita um companheiro ali, ele pode falar mal de você pra outro cara, pra outras pessoas, né? Isso pode criar um clima ali muito negativo. E eu falo isso pra você com uma ênfase muito grande, porque quando a gente chega na SpaceX, pessoal, ou em qualquer escola de formação, é um choque muito grande de realidade e também de culturas. Porque você, sei lá, você é carioca, aí você vai estar ali com um monte de mineiro, um monte de nordestino, pessoas do sul, sulistas, você vai, de repente, ter contato com pessoas de outras regiões que você nem conhecia. Então, por isso que eu falo que, além desse choque da vida mesmo, né, de uma rotina diferente, de horários diferentes, de hábitos diferentes, de coisas que você vai fazer, existe também um choque muito grande pra convivência. Você vai viver com outras pessoas que têm hábitos diferentes dos seus, que têm uma cultura diferente da sua, e pessoas também que você vai conviver 24 horas por dia. Afinal de contas, a formação militar é em regime de internato, guerreiro. Você vai dormir lá no alojamento com seus companheiros, você vai tomar banho, você vai pra instrução, você vai fazer sua refeição, você vai pra aula, você vai pro campo. Então, por isso que eu te digo, não caia aí na besteira de desrespeitar os outros companheiros. Como é que você faz isso? Como é que você não desrespeita as outras pessoas? A primeira coisa é, nos primeiros dias ali na SPSEX, você procurar ouvir mais do que falar. Primeira coisa. A segunda coisa é você evitar ficar fazendo piadinha demais, né? Ficar fazendo piada, por exemplo, com aspectos regionais, com aspectos culturais, ficar zoando o sotaque de outra pessoa. De repente, você é carioca, e aí você se junta com outros cariocas, e você vai zoar o sotaque lá do mineiro. Cara, não faça isso. Procure respeitar os seus outros companheiros, porque, repito, você vai conviver com eles durante muito tempo, e isso pode trazer consequências pra você durante toda a sua formação. Inclusive, se você leu o meu livro, Onde Tudo Começou, eu falo um pouco sobre isso, né? Sobre esse choque inicial ali na SPSEX, que é algo que, ao mesmo tempo que é muito desgastante, é muito estressante, também traz pra gente, né? Na medida que a gente vai evoluindo e se adaptando, também traz pra gente um ganho muito grande, porque a gente aprende a lidar com pessoas diferentes, a gente aprende a lidar com situações, com realidades, com culturas diferentes. Então, isso é muito bom. Já é uma preparação que a gente tem pra o futuro, né? Onde você vai poder, depois de formato, ser transferido e servir aí uma região do país que você jamais imaginou que você poderia morar, tá bom? Então, a primeira e coisa mais importante que você não vai fazer quando você chegar na SPSEX ou em qualquer escola de formação é desrespeitar os outros companheiros, tá bom? E eu quero saber a tua opinião aqui abaixo. Fala pra mim o que você achou desse vídeo. Fala pra mim se, de repente, você é militar, se você já passou por alguma coisa nesse sentido. Fala pra mim também o que você quer que eu traga de conteúdo aqui pra você. Tem muita coisa legal aqui no canal sendo trazida esse ano, né? Não somente no Elite 1000, mas também na tribo Os Guerra. Então, fala pra mim aqui nos comentários o que você quer ver. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante pra você não esquece de destruir o like antes de ir embora, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, fé na missão, até mais. Tchau, tchau!